Cavaco Silva recebe hoje em audiência os partidos políticos com assento parlamentar. O objetivo é marcar a data das próximas eleições legislativas. A Constituição determina que as eleições têm de se realizar entre 14 de setembro e 14 de outubro. Amanhã, Cavaco Silva recebe os verdes e o Bloco de Esquerda. À tarde é a vez dos restantes partidos com representação na Assembleia da República.